Boa tarde pessoal, na correria, agora um toca-disco Sony, né, tangencial, entrou para ser conserto, né, para fazer um serviço aqui, ali vinha o mortinho da senhor, o motor não girava, nada rodava, aqui está a mecânica dele, né, ele tinha um problema, aqui nesse comando aqui, ó, esse motor estava um curto, e queimou o drive da placa aqui, do motor também, aqui, eu troquei o integrado, né, o drive, né, e agora, voltou a funcionar normalmente, só que a agulha, o cara vai sentar na graxa, a agulha está quebrada, vamos testar, está certinho, o problema é, realmente, sem som, por causa não tem agulha, então é isso aí, vídeos rápidos, curta o nosso canal, uma boa tarde a todos, e vou dar andamento no serviço, tem um cubo da meteora aqui também, ó, tem um cubo da meteora para ser feito, né, já desmontei a placa, trocar todos os potenciômetros aqui, é, está lotado aqui, tem esse home theater aqui, ó, enorme, tem esse home theater, a placa dele está aqui, pegou fogo na saída, está difícil de encontrar, não custa barato, e tem o, o modelo 300, o 1450, que fuçaram até na mãe, né, mexeram no monobloco, eu vou tentar adaptar esses MOSFETs nele, porque os caras arrancaram o MOSFET do monobloco, arrancaram no oficino MOSFET do monobloco, brincadeira, né, não dá para focar aqui, mas os caras abriram e arrancaram, aqui é cheio de gambiarra, temos uma H2 também, cheio de gambiarra, aliás, um PM e 5.000, fizeram umas penduradas aqui maravilhosas, nas oficinas, sei lá onde, né, se não se faz, aí eu montei as placas de capacitores novas, que vai ser trocada, né, eu mesmo desenvolvi as placas no computador e, e aqui está, o bichinho está guardando a vez dele aqui, ele está aqui, está guardando a vez dele aqui, está no cantinho, na escondida, tem um falante para recondicionar, de umas caixas que estão lá fora, né, umas caixas barantes, então é só, pessoal, cheio de equipamento, na sala também está agotado, então vamos lá, deixa eu desligar, tem stop, recolheu o braço e desligou o prato.